Este é o Shop Tour Automóveis, um programa lotado de ofertas para você no segmento automotivo. Aqui você encontra o carro que você procura e com certeza com preço especial. Olha, Shop Tour Automóveis, toda sexta às 10 da noite, sábado e domingo 10 da manhã. Você pesquisa junto com a gente e fecha o melhor negócio. Encontro marcado!